Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e vamos fazer aqui um unboxing do que eu acabei de receber do seu Zé Carlos, do senhor dos estilingues, vamos abrir aqui, estou ansioso, já é noite, acabei de chegar do trabalho e já estava esperando com ansiedade, porque a gente começa a procurar um hobby e estava esperando esse aqui já algum tempo, até meio que casgando a caixa aqui, meio com, sem paciência, comprei um estilingue ABS, o pessoal que segue o canal aí do senhor dos estilos já conhece, perfeitinho, direitinho, ainda aprender a abrir a tampinha ainda, pedi também, vieram algumas esferas a mais, pedi um anel daquele, um ímã, veio aqui mais 200 esferas, um cartãozinho dos seus Zé Carlos e mais uma borrachinha de reserva, não sei como é que se fala essa borrachinha, terabande, o elástico, então tudo perfeito, tudo 100% e agora daqui a pouco vou terminar de montar porque veio aqui fora o elástico, vou ter que colocar e vou fazer um teste ali fora, valeu, até daqui a pouco. Tchau.